Se existe o elixir da vida Teu olhar é a quinta essência, estrela de alta luz São as asas do impossível, que pro alto me conduz Eu vou visitar Netuno, viajar por entre os maris Teu olhar é a inspiração, que me leva pelos ares Reino perdido, atlante da cidade luz Convergência do universo, teu olhar me seduz Reino perdido, atlante da cidade luz Prisma do universo, teu olhar me seduz Teu olhar é a quinta essência, estrela de alta luz São as asas do impossível, que pro alto me conduz Eu vou visitar Netuno, viajar por entre os maris Teu olhar é a inspiração, que me leva pelos ares Reino perdido, atlante da cidade luz Reino perdido, atlante da cidade luz Prisma do universo, teu olhar me seduz Reino perdido, atlante da cidade luz Reino perdido, atlante da cidade luz Reino perdido, atlante da cidade luz Reino perdido, atlante da cidade luz